Maio foi o mês mais chuvoso da história de Porto Alegre. A tragédia no Rio Grande do Sul deixou ao menos 169 mortos e fez cientistas pedirem esforços para lidar com os eventos climáticos extremos. Pesquisadores das Academias Nacional de Medicina, Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgaram um manifesto com o objetivo de pressionar as autoridades a se unir e combater o aquecimento global para evitar que mais tragédias, como a do Rio Grande do Sul, venham a acontecer com mais frequência. A carta também pede que as ações garantam a assistência de saúde à população afetada pelo novo cenário global. Só no Rio Grande do Sul, sete pessoas morreram por leptospirose. Já são 141 casos confirmados da doença. O lodo estando úmido tem algumas doenças que podem permanecer ativas ali por até 10 dias. Fazer toda a limpeza é um ponto bem crucial. O uso de EPIs, como luva, bota, calça comprida, óculos de proteção. Porto Alegre viveu o maio mais chuvoso de sua história. A média de precipitação dos últimos 30 anos é de 113 milímetros. Só este mês, a marca chegou a 513 milímetros, aumento de 455%. A tragédia na capital gaúcha pode ser vista agora pelo Google Earth, programa com fotos de satélite de todo o mundo. As imagens mostram o antes e o depois. A Zona Norte, uma das áreas mais alagadas, ficou destruída. A altura do Guaíba, no centro histórico, onde estão a prefeitura e o mercado público, chegou a 1,70 metros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.